Foram dois anos de investigação até conseguir provas suficientes para desarticular um esquema de corrupção envolvendo fiscais do Inmetro e donos de postos de combustíveis. Os fiscais recebiam dinheiro e em troca faziam vista grossa para irregularidades nas bombas. Em alguns casos, iam ao posto, detectavam uma irregularidade e em vez de autuar, eles cobravam um percentual, metade do valor da infração, como propina. Vamos supor, a autuação é de 4 mil reais, cobravam 2 mil reais para não autuar o posto. Em outros casos, eles inventavam irregularidade para poder cobrar do posto. Em alguns casos, até mesmo, chegava um absurdo de vender os lacres do Inmetro. Toda bomba de gasolina tem que ter um lacre do Inmetro. E os fiscais vendiam esse lacre para que os donos de postos pudessem, ele mesmo, regularizar a sua situação. A fiscalização começou em março de 2015, em Anápolis, mas logo se descobriu que os fiscais participavam do esquema, também em cidades do interior do estado e aqui na capital. Segundo a polícia, eles cobravam entre 200 a 6 mil reais de propina. Ao todo, foram presos sete fiscais e três donos de postos de combustíveis. Um dono de posto, ele, que hoje nós descobrimos que ele é fiscal do Inmetro aposentado, ele patrocinava, vamos dizer assim, a fiscalização dos postos que estavam próximos ao dele, em Anápolis, eram concorrentes, para que os fiscais cobrassem o que é devido dos outros e ele se beneficiasse de alguma forma. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas sedes do Inmetro de Goiânia e Anápolis. A polícia não conseguiu calcular o número exato de empresários que foram extorquidos. Os envolvidos vão responder pelos crimes de corrupção ativa, passiva e alinhamento de preços. O consumidor acredita que um litro de gasolina vendido na bomba corresponde a um litro de gasolina no tanque do combustível justamente porque a fiscalização está lá para fazer isso. A partir do momento que a fiscalização ela é conivente, ela é comprada pelo fornecedor, o consumidor não tem mais tranquilidade para fazer a sua compra e jamais vai saber que está sendo lesado.